Saudações dragões, no vídeo de hoje iremos assistir juntos Um sparring leve entre um praticante de kickboxing Contra um praticante de garça branca Eu tava rodando pelo Youtube e achei interessante esse vídeo que eu achei aqui E eu decidi então compartilhar com vocês Pois é bastante raro encontrar um vídeo de Kung Fu Praticando contra outros estilos de uma forma amigável Onde os dois estão trocando uma experiência Deixando o ego de lado e aprendendo um com o outro Sem mais enrolações, vamos para o vídeo E pra você que não me conhece, eu sou o Shifu Flávio da família Yonsan E seja bem-vindo ao Dragão Eterno Estilo livre Bom, como vocês podem ver, o de camisa preta é o da garça branca E o de camisa cinza é o praticante de kickboxing Se eu não me engano, o nome do praticante aqui de garça branca é o Shifu Rock Ele tem 15 anos de experiência com garça branca E antes disso ele falou que ele praticou Karate Um minuto Chute e boa reação Um bom chute e um bom contra-ataque de chute Ele reage bem a chute 30 segundos Deixa eu entrar um soco ali Como eu falei, é um sparring leve, então nenhum soco vai ser realmente encaixado Mas se chegou perto o suficiente, com certeza seria um soco que teria encaixado O chute também encaixou, aí ele devolveu 10 Boa reação, ao invés de forçar o braço ele usou o outro Esse chute teria encaixado Ele está fazendo várias versões de garça branca como se fosse de estilo livre Agora é mais voltado para a garça branca em si De uma forma, eu diria assim, mais tradicional Pelo que eu entendi assim Inclusive eu vou deixar o vídeo na descrição O vídeo original, completo, quem quiser assistir Ele está em inglês Mas você pode ativar as legendas do YouTube E poder assistir E vai ser aquela legenda mais ou menos Mas dá para assistir Na verdade, esse kickboxing Ele tem um canal dele Vai ser o canal dele que vocês vão ver Inclusive ele também tem um contra um praticante no íntimo Está bem legal também de assistir Ele gosta de fazer esses tipos de vídeos Ele gosta de fazer esses tipos de vídeos De fazer sparring assim leve Com outros praticantes Agora o nosso... Se for hobby ele tem uma... Um hábito assim de baixar a guarda De ver... Ah, ele baixa a guarda Tipo... Eu não gosto muito de fazer isso não Ah, ele fecha bem as linhas laterais dele Agora o chute reto Pelo que eu estou vendo aqui Tem muito chute reto Ah, ele tem dificuldade de defender esse chute reto Uma coisa que ele tem que trabalhar Aí, mais um que entrou E parece que o nosso kickboxing Ele percebeu isso Aí fica... Está apelando, digamos Aí, mais um Ele percebeu que ele tem essa falha Então... Nossa, essa branca aí tem um... Tem uma coisa para trabalhar Mais um Vive entrando nesse chute reto dele Aí, ele está abusando dos chutes retos Ele percebeu que os chutes circulares Ele segura a perna dele Agora os retos ele tem dificuldade Pode ver que ele trabalha bastante o chute dele Na linha baixa do oponente Joelho, a tornozela Bem parecido com ele Nesse caso Na verdade, tem muita coisa do ele Que vem da garça branca Só que vocês saberem Então, não é tão coincidência assim Ah, foi defesa, viu? Os chutes circulares, ele defende bem Os que entram reto, ele tem dificuldade Ah, agora ele pegou o jeito, viu? Repetiu tantas vezes Que ele começou a pegar o jeito Então, tem esse lado positivo De treinar sparring com alguém De uma forma mais tranquila Que você consegue trabalhar em cima dos erros Um minuto Aí, ó, ele começou a pegar o jeito De tanto que o outro acusou Não tá mais acontecendo o tanto de entrar no chute reto E isso acontece se você trabalha desse jeito assim De um jeito mais tranquilo Mais amigável Porque aí você consegue prestar atenção nos detalhes 30 segundos 30 segundos O básico que tem defendido Eu acho que se fosse um tipo de piedade Ele ia machucar Vamos ver como é que ele trabalha Em muita distância Time Bom, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse treino aí Vocês gostaram desse tipo de vídeo Desse estilo de vídeo Mais uma vez nós estamos nesse cenário aqui Ele vai ter uma leve mudança Eu vou mudar meu computador de lugar Vou preparar um cenário Vai ficar mais organizadinho Eu espero que vocês gostem do que tá por vir Vai ficar até mais fácil fazer mais vídeos de repente E como eu falei anteriormente O link desse vídeo completo Vai estar na descrição Bem no começo da descrição Então vocês podem acessar quem quiser assistir ele completo Ver a discussão deles O que eles falam Conhecer os dois Saber como eles treinam O que eles treinam E se você gostou desse vídeo E quer mais vídeos como esse Deixa o seu like Assim eu vou entender que Esse vídeo aqui foi relevante pra você Eu faço mais vídeos desse tipo E se você é novo aqui no canal E já assiste nosso canal há algum tempo E ainda não se inscreveu Clica aí no se inscrever Ativa as notificações Pra você ficar tudo dentro de vídeos novos aqui no canal Eu sempre agradeço vocês pela audiência Eu vejo vocês no próximo vídeo Zaijian Tchau 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 Tchau, tchau.